3, 2, 1, e... Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormiu em nuvens de paixão De paixão, de paixão, de paixão E quando me dava por mim Eu só envelava-nos Eu ouvia o som de clarins Cantar no tom de Gabriel E os angelicais tamborins Cantavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração me ganhou O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim minha dor Minha dor Minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormiu em nuvens de paixão De paixão E quando me dava por mim O reino de Deus era flor Daí foi que eu Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E teu coração me ganhou O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Marquinho César e o Salgador Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Um coral de anjos cantou Um coral de anjos cantou Ah, mulher